Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Primeiro-Ministro recomenda para o Parlamento, precisa assessor Cira, não é especialista para o Orçamento. Primeiro-Ministro, oitavo Governo Constitucional, Tauron Batamrua, já tomou a recomendação, e a debate do Orçamento Geral do Estado, tinha em Rondulores em Rua União, e a fazia a generalidade para o Loro da Rua União, e o Parlamento. Se o Governo recomenda que a questão, também a relatória para ser a Comissão C, não é tratada sobre as finanças públicas, para o Orçamento Geral do Estado, não é usada a língua de zembalo, não éramos a dúvida para o Governo. Se o Executivo, não é até. A assessora Cira foi assessoria para a Comissão Cira, precisa de conhecimento de aquilo, para a especialista do Orçamento, e a cada programa. E a assessora Cira tem que ser especialista na área do Orçamento na base de programas. Para Cira, quando foi a assessoria para a Cira, não é dia para a Cira usar, não é? Porque, sei lá, o Governo com o Leida, o Parlamento com o Leida, o selo com o Leida, então é uma boa boa, Deus para todos, cada um para si. Maroma com o Leida e o Leida, o Leida, o Leida e o Leida. E aí, o Leida, Não é muito respeito, nós temos que... temos que... temos que dar uma boa boa boa, que é importante nós, para que... nós usamos a língua, nós temos o Oriente, nós temos ação mais ou menos coordenada. Debate Orçamento Geral Estado, Tinarimrua, Rondulo Resenrua, Nian, Háhu, Ihalorong Ida, Fulane, No se termine, Ihalorong Sanulure, Singito. Orçamento Geral Estado, Batinarimrua, Rondulo Resenrua, Rondulo Resenrua, Ferri Suárez, Zemen. Rondulo Resenrua,